Temos a charge da semana? Pessoal, o que o Chimoque aprontou dessa vez? Vamos ver. Está aí. Ah, tem a ver com o tema do dia, com a reforma tributária. Tem ali dois animais, duas aves. E uma está dizendo para a outra, está sentindo o cheiro? E ele diz, reforma tributária. Em cima, evidentemente, da placa do Congresso Nacional. E aí, se você quiser, gostou da charge que a gente apresenta aqui toda semana, você compartilha lá no Instagram da Revista Oeste, a charge do Chimoque, do Leandro Spetsch, sempre um traço muito bacana, muito bem pensado, algo inteligente, mas compartilha do Instagram da Revista Oeste. Por que eu digo isso? Porque isso acaba correndo ali nos grupos de zap, às vezes sem maldade, mas alguém tira o crédito do nosso chargista e aí isso vai parar e vira algo sem dono nas redes sociais. Então, compartilha do nosso Instagram. Já foi publicado sempre lá pelas oito da noite. A gente coloca um pouquinho antes do Estúdio Oeste começar nas nossas redes sociais. Mas, gente, por aqui a Thelma, lá de Franca. Um abraço para você. O Hugo está no Ceará. O Jackson em Fortaleza. O André está em... Quando a gente não entende a letra, já pensou? Então, o André poderia falar em qualquer lugar, né? Ele não ia saber se ele, mas serei honesto. Vou conferir daqui a pouco. A Raquel Bastos, em São José dos Campos, e o Paulo Saviã, de Bariri. O que está acontecendo na Câmara, HDL? Tem alguém falando? Já está votando? Vamos dar uma espiada. Ah, não. Bolos, não. Não, Bolos, não. Pode tirar. Não, não.